Capitão Torres, comandante do voo. Como posso ajudar? Extradição de fugitivo. Ele é perigoso? O que foi que ele fez? Homicídio há 15 anos. Eu não quero assustar os passageiros. Infelizmente, não temos escolha. Vamos terminar o embarque e fazer um voo tranquilo. Meu Deus, que tempestade é essa? Escuta, mantenha os passageiros em seus assentos, sem exceção. Atenção, todos os passageiros. Apertem bem o cinto. Indem, indem, alerta máximo. Trailblazer, 119. Temos uma pane geral. Indem, desculpa, pega. A gente vai bater. A gente vai bater. Eles caíram em algum lugar da Ilha Diolo. É comandada por separatistas e milícias. O exército filipino nem vai mais lá. O tempo está correndo. Cada minuto conta. Podemos contar esses minutos em vidas. Perdidas ou salvas? Olha! Aqui! Aqui! Para, para! A gente não sabe quem são eles! Para! Agora escuta com atenção. Isso é uma emergência. Eu sou o capitão Brody Torrance. Eu gosto desse cara. Nome, país. Maxwell Carver, Inglaterra. Nome, país. Eu tenho que ir atrás deles. São meus passageiros. Minha responsabilidade. Preciso que me ajude. Você vai precisar disso. Você é ex-militar ou o quê? Pode-se dizer isso. E por que te prenderam? Ninguém se importa com o que aconteceu. Dizem que a redenção pode ser encontrada nos lugares mais incomuns. Se fizer isso, provavelmente nunca mais vai ver a sua família. Sei. E as famílias deles? Eu tenho uma filha e voltar para casa é a única opção. Eles vão vir com tudo para cima da gente. Vamos sair dessa ilha. Alerta Máximo. Breve nos cinemas. Alerta Máximo.